Olha só, ontem à noite, uma mulher foi presa em Santo Antônio do Sudoeste. Presa? Em Santo Antônio? Motivação? É o Raul Estanazio qual o motivo dessa mulher ter sido presa lá em Santo Antônio do Sudoeste. Estanazio! Paranga, ela agrediu o companheiro e na sequência colocou fogo na casa, tá? Esse caso registrado durante a noite de ontem, mas a informação é a seguinte, os policiais militares foram acionados e a informação dava conta de que uma mulher estaria agredindo o companheiro na linha Serro Negro, lá na cidade de Santo Antônio do Sudoeste. Quando os policiais chegaram no local, na residência indicada, confirmaram a informação. O homem disse que realmente foi agredido pela esposa, que ela realmente bateu nele, mas ele falou que ela estava sem a medicação controlada que toma todos os dias e por isso estava bastante alterada, bastante agressiva. E o homem, ele decidiu por não representar contra a mulher, então ela não foi presa, os policiais apenas fizeram a orientação. Naquele momento, os policiais deixaram a residência, voltaram ao trabalho, a rotina, enfim, passaram-se alguns minutos e receberam novamente a informação de que a mulher teria agredido o companheiro. Quando chegaram na casa, a residência estava completamente em chamas. Segundo o que foi informado, a mulher, ela bateu no homem de novo, sentou por retinê-lo e, na sequência, colocou fogo na casa. Ela estava sentada na beira do asfalto, enfim, os policiais, quando abordaram ela, ela confessou, ela disse assim, coloquei fogo na casa mesmo e a intenção era se matar junto, mas não consegui. Isso que ela revelou aí aos policiais, segundo o que foi informado. Diante da situação, ela foi presa e segue à disposição da justiça. Bombeiros foram acionados, controlaram o fogo, mas, infelizmente, a residência e a casa ficou completamente destruída, Paranga.